Estou com 20 semanas e faz 3 dias que sinto dor do lado direito da barriga. O que pode ser? Pode ser contração de treinamento, tá? Algumas mulheres sentem de uma forma bem sutil, como fosse uma pontadinha, uma fisgadinha assim no osso da pepequinha, na virilha, no pé da barriga, tá? Do lado direito da barriga, eu sentia também. Bem do lado direito da barriga, sabe? Uma fisgada, essa dor que você está relatando aqui. Mas isso eu percebia principalmente quando eu caminhava muito, ou quando eu estava sentada eu tinha que fazer força para me levantar, ou quando eu estava deitada eu tinha que virar de um lado para o outro, tá? Isso acontece por quê? Pode ser por conta da posição do bebê na barriga, pode ser também por conta do avanço ali uterino, no que vai esticando a musculatura interna ali do útero e pode fazer um estiramento do tecido muscular. Você vai sentir como fosse uma leve queimação, uma dorzinha. Então, faz parte aí, tá? Porque do avanço do crescimento da barriga. Principalmente para mães de primeira viagem, onde o corpo não está acostumado, não tem essa flexibilidade, você vai sentir aí essa dor aí no pé da barriga. Então, faz parte aí no pé da barriga.